Fala, galera! Vamos ou não? Professor João Batista, hoje teremos uma aula top, top sobre um assunto que despenca em provas de concursos, filhão. Tá esperando o que, filhão? Dê o like, compartilhe o vídeo com os seus amigos, inscreva-se em nosso canal do YouTube e acione o sininho aí para você ser notificado dos próximos vídeos. Top, top! Antes de tudo, filhão, quero dizer que faltam 13 dias exatamente para eu te entregar um método que vai fazer toda a diferença em sua vida de concurseiro, como gabaritar uma prova de concurso público. Top, top, galera! Vamos ver o que nós temos para hoje, filhão. Olha só, olha o que eu preparei, filhão. Bom, aqui nós temos o seguinte, ó. Primeiro eu vou ler, depois eu explico, beleza? Nós vamos combinar assim, ó. Aqui está escrito assim, ó. Pronome indefinido e advérbio. Estas duas palavras, elas despencam em provas de concursos públicos, tá bom, filhão? E aí eu coloquei assim, ó, advérbio, dois pontos, testa franzida, invariável. E o pronome eu coloquei assim, ó, testa franzida, às vezes, invariável. Bom, aí vem aquele detalhe, né? Eu tenho até uma aula muito interessante em meu canal, que fala como aprender classes gramaticais em apenas nove minutos. A aula está bombando aí em nosso canal, filhão. E lá tem muitos comentários, né? E alguns alunos, às vezes, fazem alguns comentários, escrevem lá no depoimento, assim, ó. Ah, eu não entendi esse negócio de testa franzir, não. Filhão, preste atenção, filhão. Deixa eu te libertar. Você precisa sair das trevas, filhão. É óbvio que a gramática não vai dizer, ó, o advérbio é uma expressão que vai franzir a sua testa, filhão. Isso é uma técnica, é uma dica que eu estou te passando. Tá, mas como assim testa franzir? Observe um detalhe, filhão. Você franze a testa quando você não sabe o que aquilo significa, né? Imagina que eu chegasse perto de você e perguntasse assim, ó, você gostaria de comer um prato cheio de repimpoca da parafuseta? Você iria fazer assim, comer o quê? A testa franziu, porque você não sabe o que significa aquilo, filhão. Então, quando você bater o olho em uma palavra, fazendo análise morfológica, se a sua testa franzir, é porque deve ser pronome ou advérbio. Agora, veja bem, filhão. Para ser advérbio, a sua testa vai franzir e a palavra é invariável. Ou seja, ela não vai passar para o plural. Professor, você está falando invariável? É, filhão, é invariável. Não é invariável, não, filhão. O L, ele não tem som de U, tá bom? Laranja. Antes de eu falar A, eu falo laranja, né? Anel. Não é anel, o correto é anel. Pastel. Não é, o correto não é pastel, é pastel. Eu sei que você não vai chegar lá na loja, né? Ô, seu Benedito, me dá um pastel de queijo. Ninguém que fala isso, filhão. Só estou te dando uma dica, mas o assunto hoje não é sobre fonologia, não é sobre dígrafo, não é sobre encontro consonantal. Vamos continuar. Advérbio. A testa franzi e a palavra não varia, beleza? Pronome. A testa franzi, não é verdade? E a palavra às vezes varia, não sempre varia. Vamos lá, então. Vamos dar um exemplo simples aqui para toda a galera compreender. Ó, o que é Maria? A Maria é substantivo. Uma Maria, duas Marias, três Marias. É muito fácil. E tem, até. Tem é verbo, professor. Tem do verbo ter, legal. O que é livro, ó, professor? Livro é substantivo, professor. Um livro, dois livros, três livros. Belezinha. E o que é muito? Muito. Professor, minha testa está franzida. Então, filhão, se a testa está franzida, é porque deve ser ou pronome ou advérbio. O que você faz? Passe a expressão para o plural. Se der certo, é porque ela varia. Vai ser pronome. Passe a expressão para o plural. Se não der certo, é porque deve ser advérbio. Qual é o plural de muito livro? Muitos livros. Deu certo? Deu. Então, é pronome, filhão. Pronome indefinido. Não tem conversa. Top, top, galerinha. Vamos agora analisar a de baixo. Frederico chorou muito. Tá, o que é Frederico? Frederico é substantivo. Um Frederico, dois Fredericos, três Fredericos. Bacana. Vamos colocar aqui o Frederico como substantivo. Belezinha? Chorou. O que é chorou? Você não sabe o que é chorou, não, professor? Chorou é verbo. Beleza? Vamos colocar aqui chorou aqui. O verbo embaixo chorou. E muito. Muito, professor. A minha testa está franzida. Então, filhão, é porque deve ser pronome ou advérbio. Vamos passar para o plural. Vamos lá. Fredericos choraram muitos? Não, filhão. Isso aqui não varia. E cuidado para você não falar que varia, tá bom? Não varia. Se não varia, vai ser o quê? Um advérbio, filhão. É muito simples, né? Ah, professor. Vamos fazer as duas linhas abaixo que eu estou achando muito interessante. Vamos lá. Tenho bastante caderno, filhão. Preste atenção. Esse bastante não cai. Ele despenca em provas de concurso. Vamos lá. Tenho. Ah, tenho é verbo, né? Eu tenho, tu tensa, ele tensa e por aí vai. Belezinha. Caderno. Caderno é substantivo, professor. Um caderno, dois cadernos, três cadernos, substantivo. E bastante. Bastante, professor. A minha testa franziu. Se franziu, deve ser pronome ou advérbio. Vamos para o de baixo. Sônia riu bastante. Vamos lá. Sônia. Uma Sônia, duas Sônias, três Sônia, substantivo. Riu. Riu ontem. Riu hoje. Rirá amanhã. Isso aqui é verbo. E bastante. O que é? Bastante, professor. A minha testa franziu. Bom, então deve ser pronome ou advérbio. E agora? Agora é que eu quero ver. Agora estou arrepiando e virando monstro. Porque já que eu tenho que, a técnica é passar para o plural, como se usa a expressão bastante, filhão. Olha para cá. Deixa eu te libertar. Eu estou arrepiando. Eu quero dizer para vocês, para todos vocês que estão me vendo, para todos vocês que estão me ouvindo, independentemente da região em que você estiver, é o seguinte. Esta palavra bastante, ela despenca em concursos públicos. Vou repetir. Esta palavra aqui, esta que é o bastante, ela despenca em concursos públicos. E existe uma técnica para você nunca mais errar, tá bom? A técnica é o seguinte. Todas as vezes que você vir, todas as vezes que você ler a palavra bastante, você vai fazer de conta que não existe a palavra bastante mais e você vai colocar a palavra muito no lugar dela. Beleza? Então vamos lá. O que está escrito aqui? Tem bastante caderno. Não, não, não é bastante não, filhão. Tenho muito caderno. Não existe a palavra bastante mais. Toda vez que for fazer prova, bater o olho a palavra bastante, não está escrito bastante. Escreva lá assim, ó. Muito. Escreva muito em cima da palavra bastante. Belezinha? Tenho muito caderno. E aqui, Sônia riu muito. Beleza? Passe. Tenho muito caderno para o plural. Tenho muitos cadernos. Tenho muitos cadernos. Opa! Variou. Se variou, o bastante também varia. Tenho bastantes cadernos. Se varia, é um pronome indefinido. É um pronome top, top. Agora vamos lá de baixo. Sônia riu muito. Vamos colocar Sônia no plural. As Sônias riram muitos. Não, filhão. Este muito aqui não varia. Se ele não varia, o bastante também não vai variar. Logo, ele vai ser o quê? Adverbio. Top, top, galera. Gostou da aula? Dê o like agora, agora, agora. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, beleza? Grande abraço, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.